Oi, pessoal! Nosso vídeo dessa semana é sobre relatório de visita técnica ou também como é conhecida essa atividade, relatório de visita de campo ou de aula de campo. Pois bem, nesse relatório, seu professor ou professora quer que você registre tudo o que ocorreu nessa visita externa que vocês fizeram. Mas uma dúvida comum é como se faz um relatório de uma visita técnica, a estrutura desse tipo de atividade. Eu trouxe aqui um modelo no Word com os principais elementos que devem constar nesse tipo de relatório. Primeiramente, vamos configurar o Word de acordo com a norma BNT para que você possa digitar o seu relatório já no padrão. Em seguida, vamos começar com as informações em cada ponto aqui do relatório. Inicialmente, você vem aqui em Layout de Página, aqui em cima, você vem aqui em Margens, Margens Personalizadas, e aí você vai colocar, deixar aqui, superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direita 2 centímetros, que é o padrão aqui da BNT. Na sequência, você vem aqui em Papel e verifique se aqui está o A4. Depois, você vai dar aqui o OK. Você retorna aqui para a página inicial e você vai configurar aqui a fonte que você vai digitar o trabalho. A norma da BNT, ela não diz qual é a fonte, mas de uma forma geral, nas instituições, a gente utiliza Arial ou Time Neuroman. O tamanho que a gente faz realmente é o tamanho 12. Aqui, o relatório eu vou deixar no Arial. Com relação ao alinhamento, inicialmente, a gente vai deixar aqui no centralizado, depois, eu venho aqui com algumas informações do cabeçalho, que a gente vai deixar alinhado à esquerda, mas o texto em si como um todo, quando a gente for digitar aqui algumas partes do texto que eu vou mostrar para vocês, a gente vai deixar aqui no justificado. Com relação ao espaçamento, a gente trabalha geralmente no espaçamento 1,5, e aí vocês vão observar se aqui embaixo vai ficar realmente aparecendo essas palavrinhas, adicionar, adicionar, você tem que deixar dessa forma. E aí agora a gente vai realmente começar a digitar aqui o nosso relatório. Inicialmente, você pode colocar aqui a logomarca da instituição, depois você entra com o nome da instituição, aqui completo, coloca curso, dois pontos, coloca o seu curso, as disciplinas ou disciplina da atividade, porque algumas atividades, algumas visitas de campo, aula de campo, elas são desenvolvidas por duas ou mais disciplinas. E aí se você está nessa situação de várias disciplinas, você coloca todas aqui, se você for apenas uma disciplina, então você já coloca apenas uma disciplina aqui. Docente, da mesma forma, se forem vários docentes envolvidos naquela visita técnica, você vai colocar o nome de todos os professores aqui, o nome completo deles, não sendo, você vai colocar apenas um. O relatório, ele pode ser desenvolvido muitas vezes em grupo, mas alguns professores pedem também esse relatório individual. Então, se for um relatório que vocês vão entregar em grupo, vocês vão colocar todos os nomes aqui dos componentes por extenso e em ordem alfabética. Se for apenas o seu nome, então você não precisa deixar esse S aqui, você coloca apenas dissente e coloca aqui o seu nome completo. Na sequência, você vem aqui com o título da sua atividade, que aí você vai ver qual é o nome que o professor vai dar para essa atividade, se é relatório de visita técnica, se é relatório de aula de campo, se é relatório de visita de campo. Então, o nome que ele atribuiu à atividade é o nome que você vai utilizar aqui no título do relatório. Na sequência, pessoal, a gente vai desenvolver aqui o primeiro ponto para você explicar sobre os detalhes dessa atividade. Então, o que é que a gente precisa colocar aqui? Você pode colocar local da visita, aí você vai e digita aqui na frente a informação sobre o local da visita. Então, por exemplo, a visita foi em uma unidade básica de saúde da cidade tal, aí você bota a cidade, o estado, se você quiser, você coloca o bairro. Então, a unidade básica de saúde do bairro tal, da cidade tal, se for uma empresa, você coloca o local da visita, empresa X localizada na cidade, aí bota a cidade e o estado. Então, muito importante, no primeiro momento, você descrever os detalhes aqui dessa visita que ocorreu. Depois, você vem com a data, então você bota aqui data da visita, coloca os dois pontos e aqui você já coloca o dia, o mês e o ano que essa atividade ocorreu. Na sequência, você coloca a carga horária da atividade, então aqui você vai colocar quanto tempo durou essa atividade. Esse tempo, ele vai desde o momento da saída, né, para aquele local que você vai visitar até o retorno. Então, se eu saí de 7 horas da manhã e eu só retornei de 10 horas da manhã, então a carga horária da atividade foi de 3 horas. Então, sempre você coloca isso para localizar, para a pessoa saber aqui o tempo que realmente correspondeu a essa atividade que você fez. Na sequência, você vem para a descrição dos participantes, nessa descrição dos participantes, você deve colocar o conjunto, o grupo ali de alunos que participaram. Então, por exemplo, você pode colocar que são alunos do primeiro período do curso de administração, alunos do terceiro período do curso de enfermagem, foi uma visita técnica com alunos do oitavo período de direito. Então, você vai colocar nessa descrição aqui dos participantes, você vai colocar quem foi que participou daquela visita, né, o público-alvo ali daquela visita, qual foi a turma que o professor levou. Às vezes, tem algumas visitas técnicas que, no caso, vai mais de uma turma. Então, pode ter sido, por exemplo, a turma do sétimo e do oitavo período do curso de direito. Então, é importante você colocar aqui quantas pessoas estavam envolvidas nessa atividade. No segundo ponto, eu coloquei aqui os objetivos propostos. Então, essa parte é muito importante, não pode faltar no relatório de uma visita técnica da aula de campo que você foi, você descrever aqui no seu relatório o objetivo daquela atividade. Veja bem, quando você vai para uma atividade dessa, o professor, ele explica qual é o objetivo. Então, a gente vai verificar, por exemplo, se eu estou levando uma turma de agronomia, agronomia, então, eu vou explicar para os alunos o objetivo dessa visita. A gente vai visitar uma fazenda de melão, para que a gente possa ver o processo, o mecanismo de irrigação utilizado nessa fazenda. Então, quando você vai para uma visita técnica, você precisa já saber antecipadamente qual é o objetivo daquela visita, porque depois eu tenho que escrever aqui se aquele objetivo foi alcançado ou não. Então, você vai escrever aqui nos objetivos propostos quais eram os objetivos da visita, quando ela foi explicada aos alunos, ali inicialmente, ainda quando vocês estavam em sala de aula. Na sequência, você vai colocar os fatos e situações analisadas. Então, essa parte aqui do relatório, realmente ela vai ser a maior parte. Por quê? Porque aqui você vai explicar cada espaço que foi analisado, observado e como se deu essa observação. Então, quando você chegou nesse local que você foi, que pode ter sido a fazenda, pode ter sido uma unidade básica de saúde, pode ter sido um hospital, pode ter sido uma empresa, quem foi que recebeu vocês? E aí você vai colocar, o grupo foi recebido pelo engenheiro tal, e aí se você tiver o nome dele, você coloca aqui a função dele na empresa, né? Então, certamente, ele se apresentou para vocês, disse lá que era um engenheiro que trabalhava há tantos anos. Então, você vai explicar aqui quem foi que recebeu o grupo lá na visita. Você vai comentar sobre as pessoas envolvidas em cada etapa dessa visita. Então, do momento que você chegou até o momento de você sair desse local, você vai precisar descrever aqui. Então, não importa se essa parte aqui, o ponto 3 que a gente colocou, que são os fatos e as situações analisadas, vai pegar aqui uma página inteira, pode pegar aqui duas páginas. Então, não tem importância. O que vale aqui é você escrever. Com relação à organização desse texto, é importante que você deixe o recuo aqui do parágrafo de 1,25. Então, a gente deixa esse recuo aqui e você digite aqui o seu texto com o espaçamento 1,5. Então, mantenha esse padrão. Não esqueça que na hora da digitação, você deixar esse texto aqui com esse alinhamento justificado e aí ele fica aqui no padrão de digitação da norma da BNT. E digitar sempre com o tamanho realmente da letra, o tamanho 12. Esse tamanho, ele não vai ser alterado em nenhum momento aqui no relatório. Então, você vai escrever isso daqui, escreva bem direitinho a etapa da visita, como foi o passo a passo, tudo lá, tudo que vocês observaram, foi visto o processo de produção, na sequência foi para a parte do armazenamento, e aí você diz tudo o que aconteceu passo a passo dessa visita. Com relação ao ponto 4, quando você terminar de descrever tudo isso, você vem para o ponto 4. No ponto 4, a gente vai colocar objetivos alcançados. Veja bem, você pode ir para uma visita e aquele objetivo proposto inicialmente por aquela atividade não ser atingido. Isso pode ocorrer. Se você vai para uma fazenda e quando você chega na metade da fazenda, na metade da visita, começa uma chuva, Então, não tem como você ficar lá o restante, certo? Você ficar exposto lá no meio do tempo com a chuva lá. Então, aquilo ali atrapalhou, aquele fato atrapalhou. Então, os objetivos alcançados não necessariamente serão os objetivos propostos da atividade. E aí você vai escrever sobre isso daqui. Se não aconteceu nenhuma dificuldade na visita, tudo realmente ocorreu. De acordo com o que estava previsto, então, esses objetivos alcançados, eles vão estar em total alinhamento com o objetivo proposto. E aí você vai colocar. Pode-se perceber ao final da visita que os objetivos foram alcançados, pois foi possível compreender sobre tal, tal coisa. Então, se foi tudo positivo, você vai colocar aqui tudo positivo, que deu tudo certo, que todos os objetivos propostos inicialmente para aquela atividade foram alcançados. E aí você escreve o que foi isso que foi alcançado. No entanto, como eu disse a vocês, se ocorreu dificuldade, você vai escrever aqui. Não tem problema. Às vezes é uma dificuldade que independe do professor, que não teve nenhum problema com a turma, com o professor, mas foi um problema que ocorreu lá na hora. Então, você está visitando uma fábrica, quando você chegou em um determinado ponto da visita, faltou energia total na fábrica. Então, não teve mais como continuar. Então, a dificuldade você pode colocar. Às vezes, uma pessoa de um setor que vai receber aquele grupo de alunos, aquela pessoa não foi no dia. Então, aquele setor foi explicado de uma forma mais rápida por outra pessoa que estava lá. Então, isso às vezes acontece. São imprevistos que às vezes acontecem. Então, se tiver alguma dificuldade, você coloca aqui. Se não tiver ocorrido nenhuma dificuldade, deu tudo certo, você não precisa colocar esse ponto 5. Você pode excluir aqui e a conclusão é que vai ser o ponto 5. Se não ocorreu alguma dificuldade. Se ocorreu, você deixa. Então, aqui na conclusão, você vai colocar o quê? Você vai escrever, basicamente, sobre o que você aprendeu nessa visita. Então, a visita tem o objetivo de agregar o conhecimento aos alunos que estão ali. Então, você vai escrever sobre o que você aprendeu nessa visita, o que foi que ela acrescentou no seu conhecimento. E aí, depois, você pode apresentar sugestões para futuras atividades. Então, você acha que nessa visita que você foi, poderia ter sido observado outros pontos que você acha que seria rico? Você pode colocar. Para futuras visitas nesta empresa ou neste hospital, poderia ser visto tal, tal, tal. Então, você já deixa aqui a sua sugestão. Isso aqui é muito bom, porque se o professor for levar a outra turma futuramente, Então, ele já pode pegar aqui sua sugestão, sua sugestão e já colocar na próxima visita. Como você pode sugerir também outras atividades. Então, você acha que a partir dessa visita, poderia ter uma outra atividade que agregasse também esse tipo de conhecimento. Você pode deixar também a sua sugestão aqui na conclusão. Veja, pessoal, que o relatório, ele não é nada demais. É um relatório simples, onde você vai contar ali todo o passo a passo dessa atividade que você fez. Então, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira. Um grande abraço e até terça-feira.